oi pessoal aqui é o preço da morte e feliz páscoa para vocês espero que corra tudo bem com vocês em páscoa vocês recebam muitas colatas do coelho então pessoal então esse vídeo era sobre páscoa especial então vocês podem ver esse vídeo e mais um beijo feliz páscoa para vocês então fui e aí 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri